Nós estamos começando hoje o dia com esse treinamento de salvamento aquático. A princípio nós estamos fazendo um treino direcionado. E esse treino direcionado é um treino estudantil, um treino educacional, que visa desenvolver no militar as competências necessárias para o salvamento aquático. Então nós estamos fazendo, fizemos um aquecimento com os militares, depois estamos fazendo um treino de pernada e depois um treino de nado de aproximação. Só explicando que o nado de aproximação é usado para visualizar uma vítima que está sofrendo afalgamento. Então para que o militar não perca aquela vítima de vista, o militar vai no nado de aproximação até encontrar e quando chega a próxima vítima a gente faz o chamado canivete e nós trazemos a vítima no nado chamado nado reboque. Então nós estamos começando esse trabalho com o pessoal, já temos essa parceria com o IFPB, agradeço ao professor Gastão por essa parceria, agradeço também a Bambam pela parceria que nós temos junto à Performa, onde nós malhamos lá, ontem nós fizemos um treino de treinamento funcional e hoje nós estamos fazendo essa natação, visualizando justamente isso, o carnaval que se aproxima e como a nossa região tem recebido muitas chuvas, possivelmente nós vamos ter o chamado carnaval molhado nos açudes, nas áreas de açude e o nosso militar tem que estar preparado para possíveis eventualidades. Então nós estamos fazendo esse treino para que o militar possa estar preparado, tanto para o serviço de carnaval quanto para afogamentos. Aqui também são simulados ações reais? Com certeza. A gente faz primeiro esse treino educativo e a partir daí a gente vai evoluindo. O treino educativo visa justamente nivelar os militares, porque em toda instituição, em todo batalhão tem aquele que nada mais e aquele que nada menos. E o nosso objetivo é fazer um nivelamento e a partir desse nivelamento fazer um treino mais pesado voltado para a área de salvamento aquático. Todos os profissionais do Corpo Bombeiro passam por esse treinamento? A gente passa, a gente está fazendo aqui, aqui nós temos as alas de serviço, o militar trabalha nove dias seguidos aqui e tem os seus dias de folga, então de nove em nove dias está mudando a guarnição e todas as guarnições vão estar passando por esse treinamento. Esse processo continua até o carnaval? Tanto até o carnaval quanto depois do carnaval também. Esse treinamento não pode parar, assim como o treino funcional não pode parar, porque independente de carnaval ou não, infelizmente índices de afogamento geralmente acontecem e a gente tem que estar preparado para qualquer data do ano. É preciso também reconhecer o trabalho nos clubes, né? Os clubes ainda não se adaptaram às situações de ter um guarda-vidas para justamente dar segurança à população que frequenta esses clubes na cidade de Cajazeiras. Isso. O Centro de Atividades Técnicas, o CATE, já notificou os balneários, tanto de Cajazeiras quanto da região, e todos os donos desses estabelecimentos estão cientes da lei que determina que os clubes, áreas de lazer, que funcionam com banho, tem que ter um salva-vida, tem que ter um guarda-vida. Então eles já foram notificados e se for pego alguma irregularidade, eles estão passíveis de punição. O Corpo de Bombeiro vai fiscalizar? Com certeza o Corpo de Bombeiro tem fiscalizado e nós também contamos com a parceria da população, né? Porque, infelizmente, nós não podemos estar em todo canto ao mesmo tempo, então nós contamos com a parceria da população, no sentido de nos avisar, no sentido de denunciar, porque isso daí é uma vida que está em risco, é uma vida que está em jogo e nós precisamos dessa parceria com a sociedade. Todo esse treinamento puxado, justamente, é para resguardar a vida da população? Com certeza. E nós queremos fazer um alerta a respeito dos índices de afogamento, né? Nós fizemos um estudo e observamos que os estados que apresentam índices elevados de afogamento não necessariamente são banhados pela praia, não necessariamente são áreas litorâneas, porque as pessoas imaginam que afogamento só acontece em área de praia, área litorânea, e isso é um fato que acontece também na nossa região. Então, nós queremos fazer menção a isso daí, porque eu costumo dizer que quem se afoga é quem sabe ou acha que sabe nadar. Porque a pessoa que sabe nadar ou pensa que sabe nadar, ele se afoita, ele se envereda em águas e, às vezes, não tem força para retornar. Então, é deixar o alerta, né? Que as pessoas têm a consciência disso, têm a consciência do nado seguro, e se não sabe nadar, não enfrenta, porque, às vezes, a pessoa perde a força, tem câimbra, é levada por correnteza e a pessoa não sabe retornar. O cuidado total também com as crianças? As crianças, a gente tem que ter um cuidado redobrado, até mesmo porque o índice de afogamento, ele é maior nas idades infantis, nas idades, nos adolescentes, é o maior número de afogamentos que nós temos, segundo o doutor David Spilman, que é um médico especialista nessa área, e os índices maiores em afogamento com criança, e a criança pode se afogar até num balde em casa, né? Por isso que os pais devem ter uma certa preocupação com relação a isso.